Ele faz, aleluias, pastora vem cá, aleluias, glorifique meu querido porque Jesus está trabalhando Ah Jesus, pastora faz assim com as tuas mãos, quando eu cheguei aqui, aleluias, o Espírito Santo de Deus me dizia assim Filha tu vai dizer para ela que eu chamei ela, aleluias, tenho eu um grande projeto para entregar nas tuas mãos este ano ainda E através deste projeto filha, tu vai ganhar muitas almas para o meu reino, eu vou entregar nas tuas mãos Aquilo que eu não entreguei a ninguém, vou eu entregar sobre a tua vida, aleluias, eu te chamei foi como Atalaia Eu te chamei foi como profeta de verdade, foi como profeta da coragem, aleluias, e você sabe porque que o Senhor manda eu te dizer Que eu vou te entregar nas tuas mãos, aleluias, porque sei que tu tem coragem de fazer para mim, aleluias Você sabe o que o Senhor manda eu te dizer, pastora, eu estou te entregando um projeto de evangelismo dentro dessa cidade, aleluias Vão levantar com calúnia, mas eu vou te dar visão todinha de como vai ser E ai de ti se tu parar, ai de ti se tu retroceder Vou eu enviar pessoas para te ajudar, aleluias Vou enviar socorro, ah mas tu se sente pequenina Vou eu te entregar profunda revelação da minha palavra E tu vai ministrar Tu vai entrar mulher em lugar que tu nunca pensou entrar Hoje eu te entrego ousadia no meu espírito Recebe ai ó, recebe ai ó, recebe ai ó Ousadia no meu espírito, eu te entregando ai ó Olha eu te entregando ai ó Olha eu te entregando ai ó Tu vai evangelizar, aleluias Dentro dessa cidade, muitos conhecerão teu nome E através de ti eu vou salvar Através de ti eu vou curar Porque eu já usei muitos para falar desse chamado E por que tu está parada? E por que tu está enterrando o talento? Porque até os dons já te entreguei Aleluias, tem vezes que eu te mostro as coisas E tu tem medo de falar Tu fala assim, Deus eu não vou falar Eu não vou falar porque é de mim Filho, eu te digo assim, não é de ti É eu que estou te mostrando É eu Senhor que estou te mandando falar Fala porque se tu não abrir a boca Tu não falar, derraça e decanta Eu vou cobrar das tuas mãos Eu vou cobrar as vidas das tuas mãos Eu estou te revestindo Eu estou te revestindo Eu estou te revestindo Olha eu te revestindo Olha eu te revestindo com a coraça da justiça Olha eu te revestindo com o sapato de fogo Olha eu te revestindo ai ó Olha eu te revestindo ai ó mulher Olha eu te revestindo ai nesta hora ó Eu te revisto Não tenha medo da fúria Não tenha medo do principado Não tenha medo da potestade Porque eu entro nessa guerra Eu entro nessa peleja E eu vou te levantar Aleluias Eu vou levantar hoje o teu ministério Aleluias E onde eu te enviar tu vai O que eu mandar tu dizer Tu diz, aleluias Tu diz Aleluias Quando tu vê as almas se rendendo Aleluia Aos meus pés Muito teu coração vai alegrar Na minha presença Aleluia Porque eu te escolhi E já te entreguei O espírito de ousadia Na minha presença Aleluia Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Aplauda o Senhor, meu querido Porque Ele está trabalhando aqui em nosso meio E agora eu vou te chamar de com E agora eu vou te dar E agora eu vou te dar E agora eu vou te dar